Não adianta vir me prover aqui no céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou mulher Você nunca acreditou no meu amor Eu pra lado aceitava suas tradições Você é quem me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu rosto Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume e o gosto do beijo Essa flor não me dá pra tirar uma goza de mel Desculpe, mas eu... Não adianta vir me prover aqui no céu Só as declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou mulher Você nunca acreditou no meu amor Eu pra lado aceitava suas tradições Por outro alguém, hoje estou apaixonada Você nunca acreditando no meu rosto e o meu rosto Meu corpo e alma Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o perfume, o gosto Me desculpe, mas eu sou fiel Esqueço o meu rosto e o meu telefone Meu corpo, alma e coração Se o outro homem Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o meu rosto e o meu rosto Nessa forma eu irá mais tirar uma gota de mel Me desculpe, mas eu sou fiel Quem gostou faz barulho português